Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra vice-presidente Rosa Weber, excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia, que acaba de fazer, de apresentar justas homenagens em nome da Corte ao eminente ministro Celso de Mello, de hoje e de sempre. Excelentíssimo senhores ministros da Suprema Corte, excelentíssimo senhor ministro José Levi, da Advocacia-Geral da União, excelentíssimo senhor doutor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimo senhor doutor Gabriel Farias Oliveira, defensor-geral, defensor-público-geral, senhoras servidoras, senhores servidores, minhas senhoras, meus senhores. Dirijo-me nesta oportunidade ao ministro Celso de Mello, com aquele respeito de quem aprendeu a admirá-lo, com a compreensão da importância de sua excelência ao longo desses 31 anos, com a minha declaração de fé, na judicatura de vossa excelência, e antes disso, na passagem de vossa excelência pelo Ministério Público Paulista. A vossa excelência, o Ministério Público Brasileiro, que tem a honra desta sentada, se dirigir e dizer a vossa excelência, para começar uma breve fala que entende justa, merecida e que tem em vossa excelência um dos seus faróis na condução da defesa do regime democrático e da ordem jurídica que o sustenta. Sr. Ministro Celso de Mello, há 31 anos, vossa excelência, chegava à Corte Suprema do Brasil, a egresso do Ministério Público Paulista. Já era conhecido pela notável defesa do novo regime, dado pela então recém-promulgada Constituição, da qual tem sido e foi e o será com certeza um dos seus maiores guardiões. Logo nos primeiros anos, na Corte Máxima, estabeleceu a jurisprudência das liberdades, num período em que o Supremo Tribunal Federal ainda se pautava nos entendimentos baseados nas anteriores Constituições, impregnadas dos ventos ainda da Guerra Fria. Foi imprescindível a contribuição de vossa excelência, ministro Celso de Mello, para a estabilidade dos princípios constitucionais e do próprio regime democrático, prezando pelo consenso apregoado por John Rawl, ou seja, aquele consenso social acerca de determinadas questões que promovem a diversidade e o respeito às diferenças e também aos diferentes, em busca da convivência pacífica, em meio a distintos interesses, todos protegidos constitucionalmente no âmbito das nascentes, dos nascentes direitos e garantias fundamentais da Carta de 88, da Constituição de 88. Esse conjunto de liberdades públicas, como as de expressão, de pensamento e de consciência, entre outras, foram tratadas com a dignidade que eles são inerentes ao longo dessas mais de três décadas, em milhares de votos de vossa excelência, que integram os anais da Corte Suprema brasileira e da doutrina e, mais que isso, da vida pública em defesa da democracia, que todos nós juramos honrar, defender e assim o faremos. Também é incansável a defesa dos direitos e garantias processuais, como o devido processo legal, a defesa, a ampla defesa, a inviolabilidade domiciliar, a inviolabilidade das comunicações telefônicas, foram objetos de estudos e de longos votos profundos e extensos de vossa excelência, sempre em defesa das liberdades. Em inúmeros votos históricos, vossa excelência, ministro Celso de Mello, fez ver que direitos e garantias fundamentais não devem ser de aos tempos nem às ocasiões. Nas suas palavras, extraídas do voto, contido na ADI, 6.172, abro aspas, nenhum dos poderes da República pode submeter a Constituição a seus próprios desígnios, ou a manipulações hermenêuticas, ou ainda avaliações discricionárias fundadas em razões de conveniência ou de pragmatismo, eis que a relação de qualquer dos três poderes com a Constituição há de ser necessariamente uma relação de incondicional respeito sob pena de juízes, legisladores e administradores converterem o alto significado do Estado democrático de direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária do poder. Fecho aspas. Por isso, o decano desta Corte Suprema nutre inúmeros admiradores entre seus pares, entre magistrados e membros do Ministério Público Brasileiro e advogados públicos e privados que veem em sua pessoa a garantia da segurança jurídica tão necessária à manutenção da nossa democracia e da própria estabilidade do Estado e da sociedade brasileira. Esteve, sua excelência, ainda na vanguarda ao defender, na ocasião de sua sabatina, o mandado de inunção como meio de concretização da Constituição, bem como quando defendeu o reconhecimento da prerrogativa do Zamit Kure para realizar sustentações orais no Supremo. por muitos festejado como magistrado dotado de imprescindível técnica e estadismo. Sua excelência, o ministro Celso de Mello, excede adjetivos que pudéssemos aqui relacionar nesta oportunidade. Por toda a trajetória trintenária, é igualmente inegável a vocação do ministro Celso de Mello como homem do seu tempo, liberal, humanista, preocupado com as coisas da nossa nação. Desde os primeiros anos, no município de Tatuí, ao lado dos seus saudosos pais, foi a alegria e o orgulho do filho ainda jovem que adentrou na mais alta corte brasileira. Vossa excelência, recebeu a formação de seus pais, professores José Celso de Mello e Maria Zenaide de Almeida Mello, voltada à tolerância, ao respeito ao próximo, o que se vê não somente nos votos de Vossa Excelência, mas também na lianesa com que trata a todos. Após concluir os estudos jurídicos das arcadas, a faculdade de direito da USP, Vossa Excelência foi primeiro colocado no concurso para promotor de justiça, fez carreira no Ministério Público até chegar ao cargo de procurador, também atuou como assistente jurídico do secretário da Cultura, da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, além de ter sido assessor jurídico do Gabinete Civil da Presidência da República e interinamente consultor-geral da República em distintas ocasiões. Foi ainda professor de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sempre exerceu na corte reconhecido o magistério. O didatismo e a esmerada retórica de suas peças são notáveis, assim como seus negritos e sublinhados que não deixam os olhares menos atentos perderem a essência de cada exaustiva fundamentação dos votos da lavra de sua excelência ministro Celso de Mello. Não poupa palavras a fim de não deixar dúvida quanto aos seus posicionamentos e decisões, bem como a ilustrar didaticamente que o bom senso, o bom direito, reside na correta e ampla fundamentação acessível a todos e com a terminologia que confere segurança jurídica à boa comunicação. Para a fundamentação, alguns preferem a letra, enquanto outros preferem o espírito das leis. Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, sempre demonstrou que a retórica jurídica não se limita a um ou ao outro, mas faz o exato discernimento sobre o quanto este ou aquele deva ser usado. Como nos ensina Michel Villay em sua Filosofia do Direito, peço venha à Corte para citar que, entre aspas, o autor citado, não pode haver uma solução global aplicável a qualquer lei. É vão optar no abstrato como se todas as regras de direito devessem receber o mesmo tratamento, seja pela letra, seja pelo espírito, em favor da interpretação, seja objetiva, seja subjetiva. O que se exige do intérprete indaga aquele autor? Que se dissida em quais casos deverá permanecer a interpretação literal e em quais outros deveremos buscar a intenção do legislador. Fecho aspas. Dessa busca é que adivinha a solução justa na resolução dos conflitos. E Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, nos brinda, nos brindou e está nos anais da história do Supremo Tribunal Federal. Nos seus julgados. Verdadeira escola de direito, de política, de democracia, de vida. Como disse a ministra Carmem Lúcia, Vossa Excelência é um polímata. Vossa Excelência conhece muito mais que direito e muito mais que a letra da lei, em todas as suas dimensões, no plano jurídico nacional e internacional. Vossa Excelência conhece a vida e nos lega e nos tem legado lições preciosas, acima de tudo de humanismo. E o Ministério Público, neste momento, tem também a grande satisfação de cumprimentar Vossa Excelência por esse esplendoroso conhecimento que fez e faz de Vossa Excelência, não somente o ministro da Suprema Corte Brasileira, mas um cidadão do mundo que conhece muito, muito de tudo e muito daquilo que é sagrado, que é a realização da justiça. Como negar o que se apresenta aparentemente claro na letra constitucional e das leis? Como julgar em torno dos vazios e lacunas das normas? Vossa Excelência costuma ilustrar com maestria como um bom intérprete deve atuar em respeito tanto à letra quanto ao espírito das leis. Excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, o Ministério Público brasileiro presta as homenagens à Vossa Excelência pela contribuição inestimável ao direito pátrio, pela fio da alguia para com todos, pelo brilho das peças lapidadas e esmeradas com o dom de grandes ourives e pelo fortalecimento da nossa democracia e dos princípios e valores da nossa Constituição cidadã. Vossa Excelência ocupa o lugar de honra na história do Supremo Tribunal Federal e do país. nossas convergências jurídicas nos enchem de orgulho e alegria. Nossas divergências poucas, é verdade, quanto às lacunas e vazio das normas, não deixam lacunas sobre a minha admiração ao grande homem julgador e doutrinador que é Vossa Excelência e que revela a cada linha de seus votos, a cada passo da jornada de Vossa Excelência, um ilustrado defensor dos direitos e garantias fundamentais e cultor das liberdades e do regime democrático. Que, Doravante, Vossa Excelência, Ministro José Celso de Mello, tenha merecido descanso e que possa aceitar igualmente novos desafios com novas obras a serem tão admiradas quanto a Constituição Federal anotada de autoria de Vossa Excelência entre tantas outras publicações que permanecem como referência doutrinária, jurisprudencial e que contribuem e muito ainda contribuirão para que a bom direito e a justiça se realizem no ideal do justo. Muita saúde, alegria e paz é o que este Procurador-Geral da República deseja à Vossa Excelência. Obrigado.